Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras Sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você Neste vídeo estarei mostrando a qualidade da gravação dessa câmera espiã que usa o aplicativo 365cam Aplicativo 365cam estarei mostrando a qualidade da gravação E aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas Eu falei o WhatsApp para vendas Deixe seu like e ative o sino de notificações Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras Qualidade da gravação dessa câmera Wi-Fi espiã e o áudio também Aplicativo 365cam A qualidade de imagem usando o aplicativo 365cam Vou mostrar aqui a qualidade Essa câmera espiã, que usa o aplicativo 365cam, estou mostrando aqui a imagem dela Uma câmera barata, de fácil configuração que está no canal Marcos Matos e você O Rei das Câmeras Sempre levando a melhor informação para você Que o papo é sério comigo Se você está interessado em comprar a câmera para a sua residência Para o seu comércio ou para o seu condomínio Aqui é o local certo Porque a gente tem credibilidade há mais de 10 anos Nesse ramo de tecnologia Levando a melhor informação Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras Aplicativo 360 e 5cam Vou fechar aqui e abrir para mostrar É esse aplicativo É esse aplicativo E aí